Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, foi lançado aqui em Campo Grande o programa MS Irriga, que tem o objetivo de aumentar em 40% a área de irrigação no Estado até o final desta década. Hoje, Mato Grosso do Sul tem cerca de 320 mil hectares de agricultura irrigada, o que já representa um aumento de 63% em relação ao ano de 2015, ou seja, nos últimos 10 anos. A ideia é alcançar os 450 mil hectares até o ano de 2030. Isso representaria um terço da área potencial de irrigação para a agricultura do Estado, que é de 1 milhão e 700 mil hectares. Então, a gente está aí em plena evolução. O governador Eduardo Riedel participou do lançamento desse programa e afirmou que a ideia é oferecer condições favoráveis de investimentos para os produtores. Para isso, serão oferecidos financiamentos pelo Banco do Brasil através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. O lançamento do programa também incluiu o anúncio oficial do edital do novo SIGA-MS, que vai mapear ali as áreas irrigadas do Estado com investimentos de quase 40 milhões de reais para os próximos cinco anos. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Jaime Verruc, essa demanda dos produtores pela irrigação na agricultura já é antiga. E a ideia é, então, aumentar a produtividade no campo. Então, a gente vai seguir acompanhando. A gente esteve lá ontem nesse lançamento. Daqui a pouco, no Jornal CBN, em Campo Grande, a gente vai apresentar uma reportagem completa com a fala do Hidro, com a fala do Jaime Verruc, e a gente segue acompanhando essa situação de desenvolvimento na agricultura. Ana? Tá certo, Matheus. Obrigada pela tua participação.